E aí Não vi João Que se viu? Que foi João? Oh! Tem gente aí dentro Você viu ali? Vai lá comigo ali Nossa Você viu? Você não tá com a câmera virada pra cá? Não, só na hora que você falou Que eu virei Tinha uma pessoa Tinha uma pessoa Tinha uma pessoa ali dentro Andando cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba João Aonde você viu? Caramba João E aí 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 A questão é a seguinte, eu não joguei para o campo do sobrenatural, eu achei que tinha visto uma pessoa Pessoa mesmo Tinha uma pessoa aqui dentro, ó É porque tem lugar que o zelador mora dentro do sinteto Ah, mas você não vai fazer zelador? Não, mano Zelador torna o sinteto só por você Você é louco, mano Não, tem um barulhinho ali, estranho ali Oi Ó, tem um volto ali, velho Joga Não, não, calma Tô vindo um volto lá, mano Tem uma coisa ali mesmo Tem uma curvinha, ó Tá vendo, velho? Tô, sumiu, velho Caramba Pô, eu tirei uma foto, estão uns 20 horas na foto aqui Tem que ir lá, tem que ir pra cá Tem que ir pra cá, velho Oi? Não, não, ele tava preto, ô, Mário Dá pra fazer a diferença, mano Gleice, cuidado com cobra, Gleice É, é isso que é o meu medo aí Tem uma porteira ali, ó Oi 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 Quem é, Gleice? Ei Que que foi, Gleice? Que que foi, Gleice? Que que foi, Gleice? Caralho Pulei não, Gleice? Que que foi, Gleice? Você viu, irmão? Irmão Se alguém é freio, dá que eu vi, irmão Mano, eu falei pra vocês, João Vai, gente Calma aí João Pega lá João Pega lá no negócio lá, João Ô Ô Mano Não tem gente não, João Tá aberta a capela A capela tá aberta lá Oi Vem cá O que foi O que foi? Não sei, cara Ô, Gleice O que é isso? Você tá vendo ainda? Acho que ele abaixou, ele trai quando eu cheguei aqui, mano Cadê o máximo? Tá aqui Ó, a gente, aqui atrás Mano, peraí, peraí Deixa eu tomar fogo Peraí Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ó Tá vendo aquele grandão lá no meio, ó Sim Atrás com três cruzes aqui, ó Atrás dele, mano A gente abaixou lá, mano Tremida minha perna agora Cheguei aqui Fez um barulho aqui Aqui Jolo, pula, Gleice Pula não, irmão Cuidado, Gleice Pula não, irmão Tá cheio de ordem a foto, cara Tá muito... Tá muito carregado o lugar Tá Mano Quê? Criança chorando, mano Falou te escutando Que, Gleice? Falou que tem criança chorando Mário Oi Oi Vem aqui do meu lado Eu vou tentar a comunicação Pra você bater fora, tá? Vamo lá Boa noite Jô, vou pagar a minha, tá? Tá Quer que eu pague a minha? Deixa só a minha Paguei Paguei, paguei Seguinte Ó Que que foi isso, mano? Só o João Paulo Esse aqui é o Josenir Esse aqui é o Mário Ali atrás tá o Gleice Olha Deu? Deu Boa noite Você que chegou aqui perto Aqui, ó Aqui, mano Aqui, mano Tá no vermelho, ó Olha Eu tô pedindo Dindo licença A gente não vai entrar Por respeito Tá? E a gente também não tem autorização Pra entrar aí dentro Mas, é... Eu vi uma pessoa aí dentro O Gleice ouviu também Não, não, não Aqui, ó Tem aqui um gritinho Esse aparelho na minha mão aqui, ó Ele tá detectando sua presença Por gentileza Chega aqui perto Aqui Opa Tá bem, Gleice? Tô Meu irmão Certeza tu ser, cara Não, é... Não, é... Não, não Aqui, ó Quando eu cheguei aqui Eu falei pra ele Esse que abaixou atrás do túmulo Aí, não sumiu, né Não viu mais nada Desligue um pouquinho, né, Terry Tô fazendo três Ainda não... Um negócio não Da câmera Tá meio ruim, né A gente vai conversar comigo um pouquinho Contar a história do cemitério A história sua Só chegar perto do aparelho aqui A gente conversa Pode ser? Tá Danne Foi no vermelho, Gleice Foi no vermelho, Gleice Foi no verelo no mercado Foi no verelo no meu vermelho, man Você que chegou aqui perto Chega novamente Chega aqui perto da gente, eu não posso chegar até você, mas você pode chegar até a minha aqui ó, desliga um pouco a lanterna, vou bater, parar, bater, você é louco, vocês querem que eu fique com o braço dentro de meu teste, está com o braço dentro de meu teste, você é louco, isso está bom, e aí pessoal, não vou tirar o braço aqui de dentro, que legal, olha o aparelho na minha mão, pode chegar aqui perto, pode chegar aqui perto, ó, não precisa ficar com medo da gente, isso Marcos, não vai ter um risco, é pedido certo, certo, chega aqui perto ó, pode chegar, não precisa ficar com medo da gente, a gente tá só aqui, só aqui ó, a gente tá só conhecendo o local, isso, o aparelho tá detectando você, pode chegar, você viu essa foto que você tirou, tinha um vulto preto parado aqui na frente, se você pegou, opa, opa, sentiu, sentiu, ah, imagina, você tá com a mão lá dentro mano, tá doido, mano do céu, ele vai ter que ter uma foto em cima do K2, vai ter que ter uma autorização preta aí mano, meu Deus do céu, caramba, rapaz, do céu, o que foi esse negócio aí pô, chegou perto demais ó, chegou a energia dele aqui com a relu na minha mão pô, sentiu, sentiu a mão um pouquinho, eu cheguei depois que fez assim mesmo assim ó, perco o aparelho tudo, ah mano, é desculpa, o susto que a gente levou, é que você fez o que eu pedi, tá, mas eu não vou pedir pra você se manifestar não, fazer barulho, tá, eu não quero de maneira alguma afrontar um local de descanso seus, nós que estamos aqui de, visita, de visita, eu ia falar a palavra intrometido, mas o Mário achou uma palavra melhor, que é visita, tá, então fique à vontade pra gente conversar, vamos ter uma, sem afronte, então, eu vou falar o que eu escutei, não, por favor, eu vou falar o que eu escutei, tá, eu escutei uma criança, falar comigo, falou oi pra mim, então, chega aqui perto de mim, tá, eu vou pôr o aparelho aqui ó, pode chegar, eu não tenho medo, tá bom, bom, eu escutei você falar oi pra mim, se quiser dizer seu nome pra mim, eu vou apagar minha lanterna, tá, pode vir que eu não tenho medo, mas chega aqui com calma, tá bom, isso, pode vir, desculpa eu tá pro lado de fora, que eu não tenho autorização pra entrar, pode chegar perto do aparelho aqui ó, chega perto da minha pessoa aqui, você tirou o ar gelado? Nossa, você viu o arzinho que bateu e saiu? Fica aqui, macho, fica aqui perto de mim, pode ficar aqui perto de mim, tá, é um lugar muito tenso aqui, pra Deus o mesmo, não, cara, eu não tô sentindo tenso não, mano, Até agora, sabe o que tá aparecendo? Eles tão curiosos, mano, eles não tão entendendo muito o que tá acontecendo Deixa eu falar pra você aí, eu escutei ela falar oi, cara, Falou, desculpa, se você tá com a câmera, se pegou Nossa, mas ela não falou tão longe, cara, falou assim, oi? Engraçado que é difícil o cemitério, você vê muita manifestação assim, né? Eu sempre falo que pra mim é um lugar calmo, cara, mas aqui tá realmente O que nós vimos lá dentro Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, ó Tá acontecendo uma manifestação aqui na vela, ó Oi? João, mostra a arma aqui, ó Ó, não tem nenhum vento, não tem nenhum vento, ó Ela volta, ela volta, ela volta, ela volta Olha você Ela vai apagando e volta É, ligou, você, ele vai apagar a vela Se você quiser apagar a vela, pode apagar a vela Se você quiser apagar a vela aqui, ó, a vela tá no muro Pode apagar Isso Isso, obrigado Mano, olha o que o fogo tá fazendo Vocês tão vendo isso? Olha lá, gente Olha aí, mano, arrepiou inteirinho Tô vendo Olha lá, Mário A hora que a gente for embora, a gente vai deixar mais uma vela acesa aí pra você Tá bom? Pra vocês Mas se você quiser apagar essa pra gente Pode apagar a vela, se você quiser Ai, você viu, João? Ele quase conseguiu apagar Tá tentando apagar a vela, irmão Tá vendo? Não, o fogo tá vendo como é que tá, pra gente Não tem nada mesmo Eu vou ligar um outro aparelho aqui Esse outro aparelho é mais fácil pra gente conversar Ok? Pode ser? João Passou alguma coisa bem do lado da vela, mano Tipo assim, lado esquerdo seu Você viu, Grace? Aham Eu vi, mano Tipo assim Boa noite Boa noite Deu risada A gente está Vendo várias pessoas Vários barulhos Olha a vela Impressão minha ou esfriou mais agora? Não é o ronco que deu ali Olha lá É nóis É nóis Falou certinho Falou certinho É vocês que estão ali apagando a vela? Vou repetir a pergunta É vocês que estão Sim Qual que é o seu nome? Bento? Falou o nome da equipe aqui Falou? Falou Eu vi uma presença lá dentro Você sabe me dizer quem é? Falou nós Era nóis Era nóis Mas Nós quem? Quantas pessoas Vocês Em quantas pessoas Em quantas pessoas Vocês estão aí dentro? Eu sei que a gente Está no local de descanso seu Paz Paz Isso Lugar de paz É que algumas pessoas Passaram aqui E nos relataram que Chegaram a ver Falar com ele Falar com ele Falar com ele quem? Tem que falar uma voz rouca aqui Repete pra mim Com quem que você quer falar? Olha que risada Deu risada de novo Você que deu risada Qual é o seu nome? Oi Você quer nos dizer o nome? Vamos subir vocês dois Que eu vou ficar de olho na favela Aqui, tá? Tá A gente está chegando na frente Do cemitério Eu estou querendo Nós estamos chegando E a gente quer se comunicar Com a pessoa que apareceu Pra nós ali Ela se faz aqui presente ainda? Qual é o seu nome? Hã? Antônio? Arthur ou Antônio? É Antônio ou Arthur? Theo Theo Falou bravo Falou bravo Theo Falou bravo Pronto A gente está aqui no No portão Quer se comunicar com a gente aqui? Eternidade E por que esse homem Fica vagando por dentro do cemitério? Não faz Chega mais perto Deixa eu fazer uma pergunta Algum de vocês Sabe o nome de algum dos cuidadores desse cemitério? Isso não Alguns de vocês conhecem Os cuidadores Sabe o nome de algum cuidador aqui? Só que é uma pergunta Falar o nome Vocês repetem Tá Jair Fala Jair Falou Fala o nome de mais um Eu ia falar Fazer uma pergunta Pra vocês Vocês querem que a gente Tente Uma comunicação com vocês aí dentro? Se souber Nos indica uma pessoa Nos indica uma pessoa Que possa nos autorizar a entrar Falou Antônio Falou Antônio Falou Antônio Quem é Antônio? Meu irmão Meu irmão? Meu irmão, mano Falou meu irmão Isso Mas eu posso conversar com ele Ele vai autorizar eu entrar? Chega mais perto Não preciso ter medo A gente não tá se aprontando Tira a mão Falou pro segredo Tira a mão Tá com a mão aí dentro Então tudo bem Tira a mão Falou Tira a mão Se quer que eu retire a mão Tá tirando Parou Parou Pronto Parou Vamos se comunicar então Não quer que entre não Qual é o seu nome? Você quer deixar algum recado Seu irmão Antônio? Se aproxima-se de nós Tem mais alguma outra pessoa Além do irmão do Antônio Que queira falar com nós? Apaga a lanterna Olha o que a dois Olha o que a dois Mário Mário Fala o seu nome Mário Mário aqui Boa noite Nossa É vermelho Olha Tá tomando, John? Tô, tô Tô pegando Boa noite Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? Olha aqui Olha aqui, gente Tá firme Olha aqui, gente Você conhece o Mário? Você conhece o Mário da onde? Mano do céu, mano Falou o nome dele Foi vermelho, ó Antônio Antônio de novo Falou o nome do Antônio Falou o Antônio Tem algum parente Chama o Antônio? Deixa Deixa Falou bravo agora, hein? Você quer que a gente vá embora? Atividade Falou atividade Tem mesmo alguma outra pessoa Querendo se comunicar? É o Antônio Que tá chegando aqui no K2? Cuidado, mano Falou cuidado Falou cuidado Escutou? Você falou cuidado? Coloquei dado, mano Foi o quê? Nossa, meu Nossa, meu Nossa, meu Aqui que lindo Vocês escutaram eu falar? A cidade A cidade Grupo? Falou o grupo, mano Falou nós, mano Eu nunca vi um K2 assim comigo, tá? Ele tá forte Não coloca lá dentro, mano Ele falou pra não colocar Você falou pra não colocar? Não, falou Tira a mão Ele tá achando que nós estamos afrontando Ele, ó Não toque Tio louco, mas não deu A gente não está te afrontando, meu Olha, olha Tá na mão dele, ó A gente só quer saber Se você tem algum recado Pra alguém É, tô vendo É, tô vendo O Mário Tá pegando, hein? Você tem algum recado pro Mário? Fomos criados Você foi criado Você é algum parente, meu? Fomos criados Falou do nosso arquivo Fomos criados Você foi criado, com o Mário? Olha, gente Você lembra de mim Quando eu fui estudante? Você foi algum motorista Meu? Professor meu? Eu, com o Mário Seguinte A equipe tá se retirando Vai dar Tá? Vai dar A gente pede desculpa Se vocês entenderam como afronta Afronta As perguntas foi só pra querer conhecer A história SUS, do local Feliz Eu acho um Amém. 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 Tô bom, João. Ó, cabelo desenvado? Chique, João. Amém. Tô, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Irmão, olha o cadastro da freqs aí, olha. Houve um pico, mano, deu um pico amarelo. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vai um pouco de luz. Eu acho que eu escutei você desse lado aqui. Pode chegar aqui perto. Vamos conversar. Vamos lá. O que foi, João? Chega perto desse aparelho que tá na frente aqui. Nossa, aqui, ó. Pode ser? Dá um pico aqui no comigo. Pode chegar aqui perto da gente. Vamos lá. 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 Nós estamos descendo aqui, ó. Ô, Glaze. Irmão. Meu irmão, você tem a tua comunicação, tá? Você tem a tua comunicação. João, fica dois irmão, foi do vermelho, me deu um pico. João, oi? João, oi? isso? Oi? Tudo bem mano? Ah, tá tudo bem aí então. Nossa, tá vendo vermelho aqui ó. Oi irmão. Você tá aqui? Tá, tá sim. Se você quiser se materializar Para a gente Nossa Deu irmão Cara, minha lanterna aqui Deu bialzinho na minha lanterna Pagou, voltou agora Essa lanterna aí está dando trabalho Está dando trabalho, irmão Vamos conversar aqui Pode se aproximar Conversa aqui com a gente Esses tempos tão difíceis Acredito que as pessoas Estão respeitando De mais formas Essa terra sagrada De descanso, correto? Que é um cemitério A cabeça está aqui Junto com o Mário, com o Marcio Um local que ninguém quer vir Nós queremos muito Poder estar comunicando com vocês Ajudando de alguma forma Alguma mensagem Joe, quer ver o Gleice? Gleice, vira a lanterna Que a gente tira do túmulo branco lá Ô Marcio Manda o Marcio iluminar Aquele túmulo branco Acho que eu vi um negócio preto Passar lá em cima Você viu? Eu acho que eu ouvi você Passar em cima Bom, tinha gente Olhando lá em cima do mundo Você viu? Sim Pegou? Não, não pegou Quem que viu? Eu que vi Fui até lá olhar Lá para te fotos Olha, eu vou falar uma coisa Para vocês que vão acreditar O vento está rodeando nós Esse vento não é vento normal Como assim? Está rodeando nós Aonde que a gente vai Vai atrás, né mano? O vento não é vento E é verdade Eu reparei também, João Eu já falei com o Marcio aqui Está pulando aqui para dentro Parece que gelou mais ainda Oi Oi Vamos aqui com a luz Tudo apagado Se quiser chegar perto De um de nós Se quiser mostrar alguma coisa Para a gente Fica à vontade Pera que eu vou aí, irmão Filmar? Veja, estou indo filmar aí, irmão Está lá dentro da capela agora? Não, não, ali ó Aqui ó Ah, é verdade mesmo Passou aqui na frente Você viu? Passou aqui, mano Travessou na frente Nossa, aqui ó Nossa, ele dá uma tontura ali, cara O Marcio está meio Sentindo também alguma coisa Estou sentindo no resto, né Tudo bem, mano? Não, obrigado Irmão Não, ele passou um vulto de novo, mano Irmão O Marcio chegou mais perto Ele saiu, irmão Olha lá Olha lá, saiu minha mão Lá no fundo está dando dois riscão, ó Olha lá, cadê os que estavam perto Aumentou o frio, viu? Estou arrepiado Aí está frio? Aqui não está, não Aqui está quente, meu Marcio Aqui está mais quente Aqui está quente Não trouxe, cara Não, mas só você falar Acredito, pô Oi Tu viu a voz ali? Falou Joe Falou meu nome? Falou o seu nome Joe Taca, me pegou o tom, cara E não é sapo não, viu? Não é sapo não Não, não, mano No maligo que eu estou falando É um risco Atravessado Pode ver, ó O lado de cada porta Embaixo Olha lá No outro vídeo a porta abriu Foi você que fez a porta abrir? Mano, acho que ele está seguindo você, cara Você veio para cá Vem um gelo aqui Que eu vou falar para você É mesmo? É mesmo, então é outro Olha Já, não lembro Está forçando uma linha lá, Joe Na capela Está aumentando Está Tira a foto, irmão Olha aqui o vento que está dando aqui E o Mário veio para cá Aqui estava quente Olha como o Mário chegou aqui Está rodeando o vento Boa noite Visita? É, eu ouvi isso mesmo Boa noite Cinco Cinco Acabou de falar que cinco Escuta aí Pessoal, curta o mal Vem, a gente está em cinco aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O senhor foi muito bem educado com a gente Como que é o nome do senhor? Boa senhora A vela paga ou não paga? Como que está? Ele sabe? É Saber um pouco mais Da história do senhor aqui O senhor O senhor quer nos levar Onde o senhor está? Barulho Está Arrubando estranho aqui Qual que é o seu nome? É o vento, né? Rapaz, não sei se é o vento não, né? Conversa aqui comigo O que? O que? O Giena O seu nome? Mário Você conhece Você conhece alguém Que está aqui com a gente? Suba Suba Um pouco Um pouco Pronto, a gente está subindo Está mostrando? Está mostrando? Quem é você que está aqui na nossa frente? Quais são os seus planos Para você estar aqui ainda? Nós podemos Levar alguma Mensagem Sua Para alguém Para o ente querido Que concentra Nesse aparelho Aqui na mão nossa Pode se aproximar De a gente Você está do meu lado É Que lado que você está? Eu vou pedir para você Indicar para mim Aonde está Seu resto mortais Aqui Eu vou seguir Uma direção Você diz Se eu estou Correto Ou não Tudo bem? Vou Seguir para frente A hora que eu chegar Na reta Você Pede para mim Parar Pode ser? Ou pode me chamar Atenção Vai andando Posso continuar andando ainda? Mano Falou sala Você ouviu, né? A sala da capela Nossa Você está na capela? Vou andar mais um pouco Vou pegar a capela A hora que você Quiser Você pode Falar para mim Parar Pronto Eu já cheguei Até o fim Me mostra agora Dá uma direção Para mim Olha a vela Converse aqui comigo Tá sentindo São donos É Bora Mano Eijão Falou Alguém está sentindo Alguém está passando mal aí não, né? Sou o Márcio Márcio Tranquilo? Se você É você É você que está perto dele? Tá arrepiado, cara Vamos conversar? Você faz quanto tempo que está aqui? Tá aqui Falou mesmo Boa noite Boa noite A outra vez que a gente esteve aqui Vocês bateram o portão Na frente nossa Por que você está me ofendendo desse jeito? Por que você está me ofendendo desse jeito? O meu companheiro O meu companheiro Márcio está passando mal Vocês estão atacando ele? Vocês conhecem o Márcio? Falou Mário Falou A esposa dele É bastante parente Desde que a hora que a gente chegou aqui Teve um ar gelado Rodopiando a gente Olha A hora que chegou Encostal Encosta 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 Passei Me lembro Me lembro Você se lembra de quem? Você se lembra da primeira vez que nós viemos aqui? Mário Qual é o seu nome? Onde? No local que você está aqui São vários Tem vários É uma chance que você tem De a gente poder Estar levando a mensagem em suas Então que vocês fiquem em paz Que que é isso, mano? É vaca, é vaca, é vaca É o que você falou Mas eu vou discordar Eu não achei que era vaca Não, irmão Nessas horas De parada De parada Vamos conversar Se concentra nesse aparelho Na minha mão aqui, ó Fala seu nome O Mário Ele está aqui junto Vamos conversar com todos Deixa eu te falar Ele trouxe a gente aqui No intuito de conhecer o local Não precisa ficar com raiva dele, não A gente vai estar se retirando, tá? Não precisa ficar com raiva E a gente vai ficar com raiva A gente vai ficar com raiva E a gente vai ficar com raiva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.